No ar o Resenha Tricolor, número 86, estamos vivos, graças a Deus. Hoje, bancada completa pela primeira vez, é um marco histórico. Gui! Graças a Deus, vitória, sufoco, tensão, 4 minutos insuportáveis no final, mas deu tudo certo. Depois da décima volta ao mundo no ano, Rodrigo Junqueira? Eu, sim. Voltei para a parte boa aqui, para trazer mais sorte aí, estamos de volta. E ele, né? O mais querido, Daniel Campos. Eu e o Edmar, queridão. A música, chorinho, produção. Assunto da semana, o lançamento da terceira camisa do São Paulo, a tão falada reunião de quarta-feira e a vitória, graças a Deus, fora de casa. Vamos começar... E o clássico, né? Ah, e o clássico, semana que vem. Eu queria dar uma pitadinha na entrevista do Pinote na Fox. Puta, eu não vi, cara. Então começa por ela, põe aí todos na mesma página aí. A entrevista do Pinote na Fox, se você for ver com olhos leigos, ela é uma entrevista que joga para a torcida. Mas eu que trabalho na área, eu nunca vi uma entrevista tão montada por uma assessoria de imprensa como essa entrevista do Pinote. A gente tem assessoria de imprensa. Mas isso é um bom começo, porque a gente reclamava que os caras eram muito mal assessorados. Ah, a gente não tem mesmo, né? Mas conta um pouquinho. Não, é que estão querendo transformar o Pinote em uma outra coisa. Então, assim, ah, não, o Pinote jogou bola na infância. Conta que você jogou bola na infância. O Pinote é um puta de um playboy. Não, fala que você tem origem humilde. Aí ele fala, cara, ele fala, eu fui pobre. Em dois minutos depois, estudei no Arco de Ocesano. Fala, cara... Agora também na tua opinião de especialista, você acha que o público compra esse tipo de coisa? Achei que bastante gente comprou. Então, então é um objetivo alcançado. Objetivo alcançado, é pra isso. Então, tem uma construção de um Pinote menos perdido. Tem uma construção de um Pinote que conhece de futebol. E teve uma nítida desconstrução de você precisa entender dos bastidores de futebol pra trabalhar no futebol. Então, você... Ah, não tem faculdade de futebol. Não tem a parte técnica de verdade. Não existe. O que eu acho perigoso ir por essa linha, existe sim uma parte de você entender como funciona e saber navegar. Não é um negócio assim, ah, eu trabalho em empresa, eu era gestor de pessoas e tal. E tem um endereçamento claro de colocar na voz dos ídolos incontestáveis que esses caras têm muito apreço pelo Pinote. Então, quando ele comenta a demissão do Rogério, assim, não, mas o Rogério falou que eu estou no caminho certo, que... Ele não explicou a demissão do Rogério. Ele deixou claro que o Rogério acredita muito nele. Raí acredita nele. Então, eu acho que foi uma entrevista de uma hora e meia. O Benja, por esse tipo de coisa, ele não é um jornalista que aperta o convidado. Ele é um cara que conta uma história em cada pergunta, deixa o cara pensar 200 horas e formular. Nitidamente, a assessoria estava lá. Então, era uma entrevista montadinha pra contar uma história que muita gente comprou. Era pra ser rápido. Era, é o Benja. Mas, Daniel, eu entendo o seu ponto, mas eu acho que os caras têm que fazer isso. Eu acho que eles têm que fazer isso. Eles têm que blindar a diretoria, o momento está ruim. Dá alguma resposta, né? Os caras trabalham lá dentro. O Pinote não vai cair. O que o cara tem que fazer, né? Tem que blindar a diretoria, mostrar que o cara não é tão ruim. Não estou dizendo que ele é bom ou ruim. Eu estou dizendo que o papel deles é fazer isso. E que o São Paulo já percebeu que ele é incompetente. Então, cara, nesse ponto. É aí que o São Paulo já percebeu. Não sei se a diretoria tem essa mesma visão que a gente. Porque é o seguinte, o Pinote não vai sair, não vai ser mandado embora. Então, que seja assim, cara. Eu concordo. Porque ele não vai. Até 2020 é Lepe e Pinote, cara. Pelo menos nesse momento, eu acho que não cai. Eu queria aproveitar o gancho da... Eu acho que tem que ter alguém que manje do esquema e que coloquem lá pra trabalhar com ele. Concordo. E esse tem que ser o foco, entendeu? Se ele aceitaria também, né? Quem que tem que falar de futebol? O Pinote? Não, cara. Se ele é bom, mas é o diretor de futebol. Falta ser ele, né? Falta humildade. Então, Caio, mas se você pega a entrevista, cara, ela é tão contraditória. Fala assim, não, eu preciso mostrar que o Pinote chegou em maio. Então, assim, várias vezes fala assim, não, o Pinote chegou em maio. O Pinote era diretor de Martins, ele já estava na gestão. Na mesma entrevista, ele fala que foi ele que levou o nome do Rogério. O nome do Rogério é em dezembro. Entrou em janeiro. Então, assim, como é que ele quer contar a história que tudo começou em maio e que o trabalho dele é recente, se ele já fazia parte da gestão? A diretoria de marketing não participa do planejamento? Não sei. Então, eu queria aproveitar o gancho das críticas à diretoria e queria falar rapidamente da reunião. Prometo que a última vez que toca no assunto, que é um assunto que já desgastou demais. Mas eu acho que é importante porque você não falou. Exato, eu não falei publicamente e eu estava esperando esse momento. Primeiro ponto, eu não acho que é papel da torcida fazer reunião com jogadores. Não acho. Eu acho que é papel do Pinote, papel do Leco, papel do Raí, do Dorival. Exato. Mas uma vez que a reunião já estava marcada e eu fui convidado pela torcida organizada, não por presidente, não por ninguém da diretoria que eu não tenho contato, eu resolvi ir. O que eu tiro, o que eu faço de leitura dessa reunião? Eu acho que foi uma reunião forte, sim. Eu acho que tiveram momentos de cobrança, sim. Mas eu acho que... E não só os jogadores, certo? Não só os jogadores. Não só os jogadores. O próprio Raí, que eu ia falar rapidamente um capítulo a parte sobre a reunião, ele assumiu erros e disse que o São Paulo não está nessa situação de uma hora para outra. Que o São Paulo vem de anos e anos de má gestão e que o papel dessa gestão, apontando para todos os que estavam lá, porque estavam todos os dirigentes, era aprender com os erros e melhorar no futuro. Foi a primeira vez que eu ouvi alguém falar do futuro. Então eu gostei de ouvir o Raí. Eu gostei de estar lá. E de erros, né? E de erros, de assumir erros. Então, assim, o que eu vejo de positivo nisso? A torcida foi de boa fé. Ninguém foi para agredir. Foi para cobrar, sim. Os jogadores me pareceram muito empenhados. Muito mesmo, assim. O Hernanes, o Lugano, que puxaram a conversa. Depois, individualmente, cada um conversou com alguns jogadores. O Petros me pareceu muito. O próprio Cueva me pareceu empenhado. E, assim, não acho que foi a reunião que fez o São Paulo ganhar o jogo. Ninguém tem essa pretensão de achar, como tem muita gente bancando. Mas não atrapalhou. Isso ficou claro. Então, acho que pode ter sido algo de positivo. Repito, não é papel da torcida. Não somos nós que temos que falar com os jogadores. É a diretoria. Mas, uma vez que foi aberto o espaço, cara, eu, como convidado, me senti na obrigação de poder estar lá. E o meu papel, para quem quer saber, eu fui um dos que falei sim. E eu não fui no discurso de cobrar. Todos me conhecem. Eu cobrei só o Pinote por tudo aqui que a gente fala. Eu falei que era papel dele, os bastidores, e que o Juscelet não poderia ser expulso no Morumbi. E mostrei apoio a todos os jogadores. Eu falei que a gente não bate recorde de público porque a gente é legal. A gente bate porque a gente acredita que a gente vai sair dessa. E é isso. Estamos juntos, né? Que a gente está junto. Então, de forma geral, eu acho que foi muito positivo e salutar para o São Paulo. Não teve nada político como muita gente que não participou, quer vender. Acha e quer colocar caraminholas. É mais gente tentando plantar a crise no São Paulo. E você que está aí, não compra essa ideia. Não jogue contra o seu clube. Jogue a favor. Vocês acompanham a gente aqui há 86 programas. Vocês sabem da nossa idoneidade. Inclusive, ele começou o programa criticando a diretoria. Você está feliz com o Leco e com o Pinotti? Não. Clássico, Carlos. Clássico, Carlos. Clássico, Carlos. Porque, para mim, a grande maluquice da semana dessa entrevista foi isso. Quem foi, está muito feliz com o Leco e com o Pinotti, foi meter o dedo na cara de jogador. Clássico, Carlos. Mas tem muita política. Vamos parar dessa vitória. Vamos parar dessa vitória. Vamos parar dessa vitória. Ganhamos. Ganhamos. Sai zica, mano. Se é Salgrosso, se é Mandiga, se é na Bahia, não sei, mas aquela bola no finalzinho não entrou dessa vez, não entrou. Bola na trato. Pelo amor de Deus. Teve um sofrimento para a ponte. E acho que vale destacar isso, cara. Depois de uma reunião dessa, comprometimento, entrega. Pessoal, tá bom, não vai aparecer um futebol de uma noite para o dia. Não vamos fazer uma partida maravilhosa também no segundo tempo. O primeiro é aquele medo de ir para cima, de tomar o gol. Dani, eu discordo de você. Você vai me dizer se você concorda ou não. O time completamente pressionado, fora de casa, contra o adversário direto, com tudo... O último programa, fudeu, teve quase 12 mil pessoas assistindo porque tá todo mundo fudido, tenso. Vocês estão de parabéns. E no primeiro tempo tinha todo esse cenário e a gente controlou o jogo. Então não foi ruim. Dentro do cenário catastrófico, a gente teve um jogo controlado. Mas não foi um bom futebol. Mas tudo bem, mas um bom futebol, quem tem... Nesse momento eu não preciso. Eu preciso dos três pontos, concorda? É que eu só quero desconstruir uma coisa que eu acho importante, que é gente que fala que quando São Paulo ganha, a gente não vê a realidade e fica pintando um cenário... Pois é, positivo. Eu tô muito feliz que a gente ganhou. Mas não vou falar aqui que no primeiro tempo São Paulo tomou a bola e mostrou o futebol. E não vou dizer que o Maicon não paga para domingo também. Lógico! A gente fala que eu não tô preocupado para domingo. Acho que a grande evolução, a grande evolução de ontem, o Vitória é um time horrível. A gente sabe disso. Ganhou acho que duas dentro de casa, se não me engano. Ganhou o pior mandante, só que a defesa de São Paulo foi segura ontem. O Arboleda jogou demais, o Militão jogou muito, o Rodrigo Caio não comprometeu. Cidão! 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 As pessoas vêm me mandar chupa, o Cidão jogou. Eu tô feliz que o Cidão jogou bem. É como se a gente tivesse forçando o seu carimão pra caralho. Eu quero que o Cidão frangue, eu quero que o São Paulo seja goleado. É o único coro, depois que eu acho que ele sabe o seu gosto, por isso que eles falam um chupa. Evolução da defesa. É assim, é isso mesmo. Ele dizia, ele dizia, ele dizia, ah, não, não, quer dizer, ah, eu chupo, é, mano. Então, evolução da defesa. O Gomes, infelizmente, ainda devendo muito mal, destoando do resto do time ontem. Mas, pô, e o Prato, como sempre, né? A gente fez aqui a simulação do Prato e continuou ontem nas pontas, buscando bola. Cruzamento, né? Quando eu vi o Prato aberto, de ponta direita, cruzando na área pra ninguém, eu falei, cara... Mas, cara, eu prefiro ir oito jogos sem fazer gol fazendo isso, do que parado lá na área. Eu também, mas eu tenho dó do cara, porque ele é o cara que dá conclusão. Eu acostei uma churrascada com o meu, que o Prato marca no próximo jogo contra o Gambar. Eu pago com você. Ó, pago. E se não marcar, eu tenho que pagar. Agora, é o seguinte, pra gente colocar o torcedor na situação, minha leitura, vocês concordem ou não com isso. Eu acho que a gente está vivo, mas a gente ainda está desesperado. Tá ferido, tá avaliado. Mas, qual que é o ponto? Pelas nossas projeções, a gente ainda pode perder seis jogos no campeonato. Desde que a gente ganhe seis, empate pelo menos três. Se ganhar o próximo, já sai da zona numa situação grande. Se perder, a gente não pode voltar e achar que está na estaca zero. Porque eu vi evolução tática no São Paulo. Eu vi. Tem um ponto que a questão do Gomes. O Gomes, taticamente, o posicionamento dele foi impecável no primeiro tempo. É que, tecnicamente, ele errou tudo. Mas, eu gostei muito do Marcos Guilherme, cara. Taticamente, o Marcos Guilherme fez um puta papel. Ele foi pouco ofensivo, até fez um gol, mas, taticamente, ele voltou para recompor. Marcos Guilherme não deixou, voltando um pouquinho no tempo, por que o Junior Tavares perdeu a posição? Porque ele deixava... Porque ele bebe na noite. Não só por isso. Mas, assim... É possível. É o preto do branco, porque o cara está bebendo. Não, mas tem uma questão da exposição defensiva do Junior. Quem que era a dupla do Junior Tavares, pelo lado esquerdo, normalmente? O Cueva. O Cueva recompunha pouco. E ele ficava bastante exposto. O Cueva jogou o centralizado do outro lado. O melhor centralizado. O Marcos Guilherme, ele fechou o lateral e não deixou o Junior exposto. O Junior, no um contra um, foi muito bem na defesa. Foi bem, foi, foi. Na defesa. Militão também. Foi bem. Então, assim, cara, de verdade, e sem a perseguição que é, já virou até brincadeira, mas você vê o Junior em campo, o Jô Edmar de Campo, tem um desnível de qualidade técnica bizarro. O Junior é um ótimo jogador. A gente precisa dele. Eu acho que desse jogo, a gente tira três pontos positivos, além dos nossos três pontos. A recuperação, mesmo que seja momentânea, do Junior e do Cueva. Sim, sim. Uma evolução tática, que para mim foi muito importante, e uma defesa um pouco mais sólida. Para mim, a defesa sólida... Fica falando do 4-1, 4-1, ontem funcionou o 4-1, 4-1, só que você falou bem, porque os dois, os dois, as pontas ajudaram. Então, é que o meu incômodo do 4-1, 4-1, eu volto na questão do prato. A linha de quatro, ela não conversa muito com o prato, o prato fica perdido. E eu não exploro a conclusão de um dos melhores atacantes do Brasil, entendeu? Mas tem razão. Junks, tempo urge, o papo está bom, vamos falar mais na análise tática. Bola cheia e bola murcha da semana. Como está muito alegre, muito feliz, eu vou tomar a liberdade de nomear dois de cada, porque acho que merece. Eu acho que o bola cheia vai para o Militão, que está bem, jogou bem na lateral, fez gol, passou num momento difícil, entrou numas pedreiras que a gente já falou aqui, que precisou dele, foi muito bem. E também o Sidão, que merece destaque, foi bem. Do passado ou do futuro, eu não sei, mas estou falando desse jogo, precisou dele e ele correspondeu. Tinha ido médio contra a ponte, mas nesse jogo foi muito bem. E o bola murcha, eu acho que vai sim para o Jonathan, que jogou mal. Eu acho que ele ficou bem ali na, aqui a gente falou, posicionamento tático, mas a execução foi muito ruim. E para vários grupos de WhatsApp, que eu mandei muita gente para aquele lugar, porque estava 0x0, tira, aí os caras falam, tira Hernanes, tira Cueva, tira Lucas Fernandes. Aí os caras, se perder, acabou, desisto, então desiste e foda-se, entendeu? Enche o saco de outro. Então, nesse negativismo aí, cara, comigo não cola. E no pique, você que acertou o último placar, São Paulo e Corinthians, Morumbi, 11 da manhã, no domingo. Esperamos recorde de público, se você não comprou o seu, compre já. Acabou já. Já era, é só os... O Dani tem três camarotes, fala com ele. Liga para o Dani, liga para o Dani. Nove, oito. Eu vou de novo um 2x1. 2x1. Eu não vou chutar os gols, eu preciso de um gol do prato para ganhar um churrasco, mas não vou chutar. Rodrigo Junqueira. Olha, vou te falar, esse 2x1 não é o meu placar, eu vou de 1x0 para São Paulo e vamos com tudo. O meu placar é 3x2, São Paulo. Uxi, Maria. 3x2, tricolor. É, né? O meu placar é acertar o placar, porque eu erro e o São Paulo ganha. Então, eu mantei 1x1. Tá ótimo. E você, comente o seu placar. Foi meu Dilma esse, né? E se você comentar dessa vez, o Dani não vai criticar, porque você criticou um cara que falou, porra, vocês pedem para eu comentar, eu comento, você critica, prometo que o Dani não vai fazer mais isso. Comente aqui. Sei lá. E agora, novamente, nossas perguntas do internauta, a galera participando em peso, várias lembranças do Edmar aqui, que eu não vou nem ler para o Dani, que perguntas absurdas. Mas aqui, o Rafael Leal pergunta para o Dani, com a partida do Sidão, com algumas boas defesas, dá para segurar ele no ano que vem no banco? Se sim, qual o nome ideal para a titularidade para o tricolor, Dani? Então, é isso, é esse tipo de coisa que, para mim, não pode gerar uma empolgação. Falar, cara, o Sidão jogou um jogo bem contra o Vitória, credencia ele para a titular do São Paulo ano que vem. Calma, cara. Não, ele perguntou se dá para segurar. Isso. Não, não. Dá para segurar no banco. Me mandaram essa pergunta, junto com o Chupa, que não sei o quê. Você dá um monstro. Mas, cara, peraí, velho. Imagina o dia que o Edmar fizer um gol, velho. Não, mas é um jogo. É a mesma coisa do Rogério Neymar, entendeu? Rogério Neymar, puta, um fenômeno. É banco do esporte, nunca mais foi nada e era o herói. Então, tipo, calma, fez um bom jogo? Fez, cara. Puta jogo. Obrigado, Sidão. Defesa boa, consistente, seguidas. Cara, para mim, para o ano que vem, nenhum dos três. Nenhum dos três. Não manteria nenhum dos três. E entraria quem? Sidão tem contratos, os outros dois não têm. Não, mas tudo bem. Muito provavelmente São Paulo vai dispensar o Renan e o Denis. Deve ficar com o Sidão, o Lucas Pé. E aí, traz quem? O quê? Titular, titular para o ano que vem. Cara. Dois nomes. Dois nomes? Um nome, é um titular. Um nome, é. Eu traria o Neuer. Eu traria o Neuer. Não, mas sonhar com goleiro, para mim, tem que ser... Não, nome é fatível. Eu gosto do Walter. Gatito, Gatito e Filho. Eu gosto do Walter. Eu acho o Walter muito mais goleiro para o Sidão. Eu acho o Danilo do Inter muito mais goleiro. Mais seguro, menos pulador. O Danilo não vem, porque o Inter deve subir. Não, mas fatível o Brasil. Tem que ter o Gatito e o Jefferson, cara. Também. Dizem que o Gatito fechou com o porco. É. Dizem. Bom, até especula-se o prazo no São Paulo. Sim. Mas tem uma coisa, tem uma coisa que eu estava no Rio de fim de semana, e é boa a análise dos caras. Mas o botafoguense que senta para conversar e fala assim, cara, o mérito dessa safra, tem um preparador de goleiros do Botafogo que é excelente. Quem é? Não sei o nome do cara. Mas assim, Jefferson em alto nível, Gatito em alto nível, Sidão em alto nível. Você tem uma consistência de trabalhos de goleiro que tem um bom preparo lá. Faz sentido. Boa. Então, depois dessa não resposta, vamos aqui para... Não, respondi, pô. Aqui o FH... Só brincadeira, né? O FH Cairis, Caião, relação com Under Armour. Fala um pouquinho aí para a turma, vai. Cara, é... Que pé estamos? Vai para frente, vai recindir. A gente falou no último programa que o Junks não assiste, pessoal. O Junks não assiste. Mas não façam como ele. Não, mas não. Tivemos desdobramentos. Está para recindir, não está. Terceira camisa. Essa informação, não sei de bastidor, mas parece que é muito provável mesmo que a Under Armour recinda com São Paulo. Mas não é por falta de venda de camisa. O São Paulo é o terceiro clube na América do Sul que mais vendeu camisa em 2016. O problema da Under Armour, como a gente já falou aqui, é margem. A conta não fecha. Eles pagam um contrato muito alto para o São Paulo, que foi fechado num momento de alta do mercado brasileiro. Hoje o mercado não corresponde e eles estão com dificuldades financeiras e deve ser rescindido. Para quem pensa em Nike, esqueça. Zero chance de Nike. Que nome você gostaria. A dos meus sonhos. Eu gostaria da Adidas. Posso te falar? Não vou falar. Não vai falar. Não vou falar, mas não seria surpreendente se fosse a Under Armour. Cara, para mim, para mim, em termos dos designs atuais e do que eu gostaria de ver na camisa do São Paulo. Cara, o trabalho na Chape é bem feito, no Grêmio é bem feito, na América do Sul os times que eles fazem eu acho muito bem feito. Sim, verdade. E a Umbro, Ed, está no Brasil de um grupo brasileiro, que é o grupo Das, que tem produção própria, então as margens estão melhores. Então é uma empresa que está com dinheiro para investir. Então pode ser que seja uma. Apesar que, para combinar com o Arroz Urbano, com o Guaranapoti, acho que a cancha ia bem. Qual que é? Deleva. 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 Dezinha, né? Beleza. Muito bom. Gui, aqui o Renan Maurício Uou pergunta aqui sobre o Militão na lateral direita, se essa opção é a melhor, se ele fica ali dando mais... Depois desse jogo, a gente pode tirar o Lido o nome dele. Militão. É, eu acho que achamos, cara. Eu ouvi muitas vezes ontem, achamos um lateral, né? Achamos um lateral. Calma, né? Calma, o clássico, eles são favoritos e tal, mas concordo com você. Então muito bem, eu falei semana passada. Se cuida, Daniel Alves. Vibração, ele está do caralho, cara. Sim, sim. Taticamente, posicionamento, o bote perfeito, ele deu três, quatro botes, não sei o que você fala, meu. Lembrava. E fez o gol. Fez o gol. E já tinha perdido um no lance anterior, que ele subiu muito bem. Foi uma judiação, né? Uma judiação. Mas acho que é uma boa opção agora que nós temos. Puta, Bufarine e Bruno. Pelo amor de Deus. Bufarine e Bruno Araluna. E o São Paulo, pela primeira vez no ano, fora o Morato e o Erington Nen, que estão operados do joelho e não jogam mais esse ano, eles têm todos os jogadores à disposição para o clássico. É, o Michael Suelho. Eu ainda tenho dúvida. É, mas está teoricamente... Michael Suelho está lá, viu? Aliás, no jogo passado, completou um turno sem jogar. Pois é. Michael Suelho? Olha só. Ele jogou 45 minutos contra o Vitória. Verdade. Jogou muito bem. Meteu bola na trave e agora jogamos contra o Vitória. Foi um turno... Quebrou o braço dele ou não, querido? Não, não quebrou. Tomou uma entrada maldosa, se é que é possível isso ou não é isso. Mas tão maldoso quanto o lance foi a edição da Band. Porque dizem quem estava no CT que logo depois de ele sair andando com carinha de mal, ele voltou e pediu desculpa para o Maxwell e pediu para ver se está tudo bem. Então assim, a Band editou e fez o cara de filho da puta. Mas sejamos justos também. Sejamos justos. O que esperar da Band de bom? Programa do Neto. Boa. E aqui, para finalizar, o Eri Filho Andelani pergunta se contra a Galinhada eu iria de Cueva e Juscelay no time titular. É uma boa pergunta. Cueva sim, acho que o Juscelay não. Eu também, Juscelay. Mas Cueva eu voltaria sim, porque ele gosta desse jogo, ele mete a mala. Mas o Cueva no lugar de quem? Então, cara, eu acho que eu voltaria àquela história. Eu acho que o Lucas Fernandes pode ficar um pouquinho no banco para ser a segunda opção no segundo tempo. Mas quem joga no lugar do Gomes? Do Gomes? Eu colocaria o Cueva no lugar do Gomes. Eu também. É? É. Eu fico nessa dúvida também. Porque é a linha de quatro, concorda? Entre seu Juscelay e o Cueva. Sim. Só que o Gomes tem a função tática da defesa. Pois é. E o Cueva e o Lucas não tem essa característica. O Lucas tem. Acho que você perde, mas não é com a qualidade. Não é, não é com essa raça. Vamos falar na análise tática, mas é uma boa discussão. Pois é. É, boa. Legal. Boa pergunta, participação da galera. Obrigado. Tinha até uma piadinha aqui, mas a gente deixa para o final. Obrigado, galera. Continua. Um abraço. Valeu. Notas do jogo contra o Vitória. Análise tática de algumas coisas que melhoraram bastante na nova formação. Não só pelo resultado, né? Não só pelo resultado. Não, não. Melhoraram em campo mesmo. Eu vou tomar a liberdade de começar para dar a nota do Sidão. Porque bastante gente espera por esse momento. O Sidão nota 9. Porque não 10. Porra. E não foi pelo gol. Mas a saída do gol do Sidão ainda não é segura. Mesmo no jogo ali, tipo, ela não é uma saída... Sinceridade ou populismo isso aí. Sinceridade ou populismo. Caça like. Não é brincadeira. Caça like. Você vai pegar cerveja? Não, não. Porra. Ele falou que tinha aí. Você viu uma quente aqui. Aqui estamos. Valeu. Só que vem daí. Então, uma sequência de defesas boas, um jogo seguro, nota 9. Militão. Militão, para mim, nota 9,5. Não porque fez uma excelente partida. Sim, ele fez uma excelente partida. Mas é pela personalidade. Moleque, 19 anos, nas fases que está... Quiseram queimar. Quiseram queimar. O próprio Gabriel falou aqui. Meu, nota 9,5. 9,5. Belo gol. Você tem muito do Militão. Avatar. Avatar. Hoje a foto dele foi linda, né? No lançamento da camisa nova. Puta. Style. Mas muito bem. Seguro pra caramba. Vou dar um 7,5 para o Arboleda. Melhor jogo dele com a camisa de São Paulo. Para mim foi o melhor jogo também. Rodrigo Caio. Rodrigo Caio. Grande Rodrigão. A junção da bancada. Porra, só de não ter falhado, vai notar 7,5 para ele. Vai. Justo. Justo. Tem passado mal os bocados e hoje deve estar dormindo mal, né? Deve estar pensando em tudo para o jogo de domingo, né? Se vai entregar, falta, cartão amarelo, dos amiguinhos. Mas como a nota do jogo é 7,5. Eu não espero nada dele para domingo que não seja quebrar o jogo, cara. Tirar o jogo do jogo. Ó. Eu duvido. Eu queria que ele fizesse um gol, cara. Se ele fizer um gol. Ele vai chorar. Se ele fizer um gol, você sorteia uma camisa oficial? Se o Rodrigo Caio fizer um gol, eu sorteio. E a gente não perder, você sorteia? Eu dou uma camisa. É 1 a 0 com o gol. Se o Rodrigo fizer um gol, eu dou uma camisa. Não, não. Se a gente não perder e o Rodrigo Caio fizer um gol, tem camisa. Se a gente não perder e o Rodrigo Caio fizer um gol, eu arrumo a camisa do Rodrigo Caio. Eu tenho também. Eu tenho também. Não, mas modelo do jogo de domingo. Boa, boa, boa. E a gente sorteia essa camisa. E se ele não fizer o gol, eu sorteio uma camisa também do Lucão. Obrigado. Quero ver quantos inscritos a gente vai ter nesse sorteio. Os caras fabricam a camisa. Eu vou... O pessoal me pediu muito a camisa 3 que eu postei hoje. Eu vou providenciar uma. Se tudo der certo, no próximo programa a gente sorteia uma. Boa. Boa. A Lois quer muito ganhar essa sorteia. Passa o palco. Vamos dar um jeito da Lois ganhar. Do Dani, que está ganhando dengue aqui. Vai. O Junior Tavares, cara... Junior Tavares. Você armou, né? Ele tem suas estratégias. É, só para... É, só para... É, só para... Que traíra. Que traíra. Ele sabe jogar. Deixa o menino, né? O cara sabe jogar. O cara é... É... É cria nossa, cara. Não é um cara caro. É um cara que tem futuro. Vamos... Vamos deixar em campo. Petros. Nota 9. Petros. Cara, o Petros é o nosso capitão sem faixa. Ele é mesmo. Não só a declaração... Ele jogou muito no jogo. Cano. Ele jogou muito no jogo. E ele deu uma declaração diferente do trouxa que vai na rima dele. Ele deu uma declaração que não faltou com respeito. E falou exatamente o que todo mundo queria que ele falasse. O Petros, em muito pouco tempo, mostrou uma identificação com o clube que pouca gente construiu num período tão curto. O Cueva não tem. Essa do Petros, não. O Cueva tem. Ainda não. Ainda não. O Cueva tem um jogo muito importante que é os 4x0, que é histórico. Isso ninguém vai apagar. Mas a postura do Petros é para construir um dos ídolos para longo prazo. Ele se colocou na frente, né? Para responder. Eu comparei com o Cueva pela importância dentro do time. Diz assim, para mim nota 8,5 pela partida e pela declaração 10. Se você fosse o Petros, você ia de boca no cano no fim do jogo. Jamais. Jamais. Olha, deu uma piadinha no Rafa Clemente boa. Foi ele que pediu. Ele mandou. Na hora das perguntas, boa, Chukis. Não dou essa moral para ele, mas foi bem. Rafa foi bem. Rafa foi bem. Tá bom. Você emocionou. Lucas Fernandes. Lucas Fernandes ainda. Tem que voltar para a reserva um pouquinho. Não está preparado para aguentar essa bucha, essa pressão que nós estamos tendo. Jogo fora de casa. Ele sentiu de novo. É esforçado, mas ainda falta... Vai vingar. É, eu até achei que ele se movimentou bem, mas pesa um pouco ainda para ele. E a situação, momento, não é fácil para ele entrar e resolver. Claro que não. Mas mesmo assim eu dou 6 e meia. Eu tenho uma crítica besta, mas eu acho... Quando você pega em novo... Ah, vá. Ah, vá. Ah, vá. Isso é besta, não faz. Mas você pede a mesa para quem? Deixa sem? Deixa sem. E o Prato que mudou? O que você acha disso? O Prato mudou e não fez mais nada. Tudo bem, cara. Tipo, o Prato... O Prato só não foi a 9 quando chegou, como grande reforço, porque ele respeitou o Chaves que era um... Um matador nato. Não, um argentino que já estava. Ele respeitou o Chaves. Que, na verdade, devia ser o Chaves do 8, não o da 9, né? Mas assim, cara... Meu Deus. Mas, para mim, a numeração titulada de São Paulo não pode ser algo banal. Mas assim, cara, faz merecer, transforma no Marco na cadeira do moleque. Fala, cara, você fez um puta segundo turno. É uma promoção, até. É uma promoção. Você vai ganhar a camisa titular. A camisa é do Wesley, você merece. Essa é a Chaves. Mas daí... Wesley ou... Daí a causa raiz é quem contratou o Wesley e deu a 11, entendeu? Não vou entrar nessa... Pô, mas vocês criticam o Wesley, velho. O cara está levando o esporte. Graças a Deus ele foi para lá. Wesley de Troia. A grande arte da nossa diretoria é espalhar reforços de merda. Você vai ver o Douglas na Chape, derrubando a Chape daqui a pouco. Jonathan Gomes. Junks. Não. Ah, legal. Eu sou eu. Não, eu falei do Petro. Sei que dá para o Jonathan Gomes. Dá para o Jonathan Gomes. Ai, ai, ai. A nota do Jonathan Gomes faz nota 6. Pelo esforço, pela aplicação tática, mas falta acertar o passe de meio metro. Mas tudo bem. Mas pela aplicação tática. Sabe qual é o problema do Jonathan Gomes? Ele tem uma cara de Messi, não é, cara? Tem. Ele tem a cara do Messi. Você olha para ele, não é verdade. Esse corte de cabelo, você olha para ele, você fala, é o Messi. Corte igual do Arbolenda. É, ele cortou, funcionou, vai no mesmo, cara. Ele tem a vontade do Buffalini, a técnica também. Se fizer 4 a 0, domingo, eu raspo que nem o dele aqui. Se ganhar domingo, você raspe igual o dele. Não, 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 não. 4 a 0? 4 a 0. 4 a 0, domingo, como que vai ficar seu cabelo? Só para a gente ir. Vai ficar seu Jonathan Gomes, a la Messi. Eles partam. Juncker and Gomes. Mas a nota dele vai a nota 6. Isso vai dar uma montagem. Aguardo, aguardo montagem. Aguardo montagem. Abraço para o Beloto, Manoel Zé, ou quer dizer, amigão. Hernanes 8. Hernanes 8. O Hernanes fez uma ótima partida e fodeu o meu cartolo, mas ele fez uma boa partida. Não, ele não tomou amarelo. E posso falar, é, nenhum da nossa espinha dorsal. Sempre no pré-class. Ele, o Prato, o Petros, o Júnior Tavares. Sim, só dos que estavam titular. Para mim, o que chamou a atenção no Hernanes, pode ter passado desapercebido, é a inteligência tática do cara. Teve uma bola no segundo tempo que a gente estava afogado, ele veio, levou a bola até o Júnior Tavares. O Júnior devolveu, ele driblou 3 e cavou a falta. Claramente ele sabia que ele não é o Messi, que ele não ia para o gol. Ele buscou a falta, porque ele sabe, no primeiro tempo, porque ele sabe que a falta é um momento importante para a gente, que ele vem fazendo gol. Ele é um cara muito inteligente. Ele chutou na arquibancada, né? É, tudo bem, mas está com crédito. A gente não fazia gol de falta há 6 anos, fizemos 2. Fizemos o Olímpico. Eu não gostei dele. No segundo tempo ele jogou melhor, mas no primeiro tempo eu não gostei. Eu gostei. Marquinhos. Então, o Marquinhos para os íntimos, vulgo Marcos Guilherme para mim, eu acho que taticamente ele fez um trabalho mais importante do que ofensivamente. Ele até apareceu muito bem numa enfiada de bola do Cueva, que ele quase fez o gol. Eu acho que ele ganhou a titularidade ali. Ele é incontestável. Ele não tem se destacado muito ofensivamente, mas ele já passou a ser uma figura muito importante para o São Paulo. E eu acho que ele vai bem no Clássico, cara. Ele é São Paulino, vai crescer no jogo, algo me diz. Nota 7 para ele. Vocês notaram o quanto ele chega antes na velocidade no lateral? Por isso. Cara, é... E a recomposição? Teve um lance no segundo tempo, eu não vou lembrar que horas nem quanto estava a situação, que a gente perdeu a bola lá na frente, ele deu um pique, que voltou, ele foi marcar a bola lá atrás. Foi, que poucas vezes eu vejo isso no São Paulo. Se o Marcos Guilherme for no Morumbi, naquela pista de atletismo, disputar uma corrida com o Edmar, ele dá oito voltas no Edmar. Não consegue... Ah, certo. Mas, eu concordo... Ele não tira o Edmar da boca. Eu concordo e acho que para domingo, seria bem inteligente do professor Dorival colocar ele em cima do desleal do Fagner, para dar uma canseira ali e não deixar ele atacar. E é o que vai acontecer, né? Vai bater Júnior Tavares se tudo correr bem e ficar, e Marcos Guilherme no desleal. Se Deus quiser. Prato. Prato. O Prato, legal eu falar do Prato, porque tem muitos grupos do WhatsApp, um abraço para o Luiz Teles aí. O pessoal está criticando o Prato, falando que o Prato... É querer arrumar problema onde não tem... Então, eu defendo o Prato porque o Prato é um puta de um finalizador, ele é um cara que está aqui para finalizar. E de novo, a gente vai mexer aqui, ele vem buscar a bola aqui, ele abre aqui, ele vem para cá. O Prato, no 4-1-4-1, o Dani fala bem, não serve, esse esquema não funciona com ele. Então, para mim o Prato, de novo, muito esforçado, finalizou as bolas que chegaram quadradas para ele, ele tentou. Teve uma bola mais redondinha no primeiro tempo, que alguém rolou para ele, ele chutou na arquibancada, mas ele tem que tentar 4 para fazer 1, tentar 4 para fazer 1, 2. Então, ele é um finalizador, cara. Ele está fazendo uma função tática que não é dele. Nota 7 para o Prato. E só para reforçar o que você está dizendo, todo mundo tem que levar em consideração que o São Paulo, da era do Orival, é o melhor ataque e a pior defesa. O melhor ataque, mesmo ele fazendo pouco gol, é porque ele abre espaço, é porque ele briga. Os volantes estão fazendo muito gol, porque quanto ele puxa de marcação para o militão aparecer sozinho? Quantos zagueiros vão em cima do Prato para o militão aparecer? Quantas faltas ele tem sofrido? Como ele vem buscar o jogo? Então, assim, a gente não pode fazer a leitura apenas dos gols. Eu queria que ele fizesse 5 gols por jogo, eu queria, eu espero isso dele, mas é muito mais do que só o gol. E no primeiro tempo, ele recebeu uma bola muito bom, um cruzamento, e ele matou a bola e ajeitou o Fernandes. Até o idiota imbecil do Casagrande falou que, porra, o cara numa fase dessa... Cuidado, cara, tem um cara que defende o Casagrande, assiste o Resenha, sabe o que eu quero que você vá ameaça, seu bossa? Não, que isso. Eu ia falar assim com o nosso telespectador, seu Fézik. Seu Fézik. O cara assiste o Resenha e quer defender o Casagrande. Opiniões contrárias são bem-vindas aqui, são bem-vindas aqui, opiniões contrárias. Desde que você não elogia o Casagrande. Desde que não sejam as contrárias a mim. Você vai elogiar o Casagrande? Você gosta com a Casagrande? Ah, não, ela está só se alongando. Ah, não, está cortando. Está cortando. Em yoga é o quê? Análise tática, por favor, Daniel. Rapidamente. Se falar do banco, a gente analisa isso aqui. É, tem que falar do Cueva, né? Não, vamos. Por isso que eu acho que vale, porque análise tática a gente já fala do próximo jogo. O que funcionou bem no 4-1-4-1 foi, o Mancini, não sei se vocês notaram isso, ele não deixou o São Paulo sair jogando aquela jogadinha de salão, a saída de bola. Ele pressionou. Ele pressionou, ele pôs um cara marcando cada uma das nossas linhas de quatro para o Sidão lançar diretamente. O que foi ótimo, né? Porque essa porra dessa saída do salão me infarta, porque os caras não sabem sair do salão e não sabem fazer essa merda. Então é bico para frente. No clássico, vamos dar a bola para os caras? Eu não acho que o Carilli vai fazer a mesma coisa. Nem eu. Mas eles não sabem o que fazer com a bola. E a gente só sabe jogar com a bola. É um jogo confuso, taticamente. Exato. Por isso, 1x0. 2x1. Então assim, 3x2. Vamos lá. Daniel esqueceu dele. Vai. Vitória colocou um cara para marcar aqui, o Sidão fazia a ligação direta. Isso aqui era onde a gente precisava ganhar o jogo. O Jonathan errou muito. Por mais que correu e funcionou, quando entrou o Cueva no segundo tempo, e o Cueva jogou de meia, o Petros virou o primeiro volante, o Hernando o segundo volante, o Cueva jogou de meia. Todo mundo, né? Entendi. Não entendi. Todo mundo joga de meia. Não, não. Não, não. Foi um humor fino, um humor inteligente e um humor para Caio. Por favor, continua. É aquele humor que quebra a liga de assassino, a gente perde 5 minutos no programa. Daí, o que a gente teve que funcionar bem também, além do Militão fazendo grande partida e o Junior também, a velocidade do Lucas e do Marcos Guilherme deram proteção, porque esse cara não perde, ele não deixa isso aqui desguarnecido. Quando a gente tem alguém mais lento nas pontas, isso se perde um pouquinho. O próprio Cueva, que não tem o Cacuetti da marcação, ele não consegue fazer essa recomposição que os dois fizeram. No segundo tempo, entrou o Tomas também. Alguém quer dar nota para o Tomas? Achei que ele ia falar turbano. Alguém quer dar nota para o Tomas? Eu achei que ele entrou direitinho até. O Edmonds até pediu desconto. Ele quase fez 6,5. Agora veio do Gurupi, do Tocantins. 6,5. E depois entrou Bruno Alves para fechar a defesa. Bruno Alves. Bruno Alves para fechar a defesa. Mas a grande coisa aqui é, para o Clássico, a gente tem essa questão. Assim, qual que é o meio do campo de São Paulo? Eu não mexeria em nenhuma dessas duas peças. A ioga não para, vai logo. Eu não mexeria em nenhuma dessas duas peças pela velocidade. O Corinthians é um time que joga muito pelos lados do campo. Usa muito os laterais. Então, a recomposição do Lucas e do Marcos Guilherme também. Então, eu jogaria com o Hernanes e com o Petros. Ou com o Juscelet e com o Hernanes. Petros e Juscelet, neste momento, estão disputando a mesma posição. O Cueva entrou muito bem no segundo tempo e ele é um cara que, quando está fim de jogo, em Clássico, costuma ser decisivo. Eu iria de Cueva titular junto com o Pátrio. Com quem? Sou letrando de novo. Com o prato. Com a cerveja do menino. É, eu ponho o chão. Quando a cerveja é boa, a gente termina o programa mal. É uma equação simples. A gente grava a análise tática no fim. Explica para o pessoal. Por isso ele fica mais vermelhinho, alegrinho. Agora, posso falar uma coisa? Rapidinho, que a gente esqueceu de falar. A gente vai jogar com um fator novo, que é o árbitro de vídeo justo contra eles. Qual a chance de não dar merda? Qual a chance do árbitro de vídeo? Olha, justo contra eles, os caras inventam essa... É capaz do árbitro de vídeo... É, lógico! Mas é isso que eu estou falando. Não, Rodrigo Caio e o Jô vão subir no segundo tempo. Rodrigo Caio vai fazer o gol. Meia hora depois, o árbitro de vídeo vai falar que o Rodrigo Caio apoiou o Jô. É, é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. O Rodrigo Caio vai pedir desculpa. Vai chorar. Não, ele não é mais assim. Vamos apoiar os nossos jogadores. Eu vou agora. Contra todos e contra todos. Essa seria a minha escalação. Ele é Cueva titular junto com o Prato. Hernandes e Petros ou Hernandes e Juscelê. Acho que o Petros vive um momento melhor e manteria o Marcos Guilherme e Lucas Fernandes para fechar a lateral. Qual a sua escalação... É, eu falo para a câmera que está baixando. Boa. Qual a sua escalação ideal? Comente aqui. Beijo, tchau. Parabéns. No compromisso com a história de hoje, depois da vitória, acho que foi um pouco emocionante para todos nós. Teve imagem de pai com filho chorando no estádio. Falaremos aqui cada um do seu jogo mais marcante no estádio. Quem quer começar? Pode começar. Tá, eu vou começar. Eu começo. Apesar de ter ido em final de Libertadores, final de Mundial, final de Brasileiro, todas essas finais... Quatro jogos na história. É. Para mim, o jogo mais marcante que eu estava presente no estádio foi São Paulo e Rosário Central na Libertadores de 2004. Que a gente estava fora da Libertadores há 11 anos, se eu não me engano. Não, desde 94, é 10 anos. E o jogo foi para os pênaltis. O goleiro argentino, filho da puta, dos caras catimbando o jogo inteiro. A gente fez um gol no final, aquele jogo suado. Se eu não me engano, o Luiz Fabiano perdeu o pênalti. Ou o Danilo. Agora não me lembro, alguém vai lembrar aqui. E o goleiro dos caras foi para a última cobrança para eliminar o São Paulo. Era só fazer. Era só fazer e o São Paulo estava eliminado depois de 10 anos na Libertadores. E o Rogério no auge, né? Cara, o cara bateu, o Rogério pegou, bateu dele e pegou de novo. Acho que a maior emoção da minha vida. O goleiro é aquele carequinho, né? Careca, que desgraçado. O Rodolfo da produção aqui está pondo as imagens desse jogo. Cara, a gente estava na laranja desse jogo, eu quase me joguei lá embaixo. Esse foi. Foi muito, uma maior emoção. E eu acabei de falar. Que eu não estava no estádio. Mas esse São Paulo e Botafogo de agora, eu assisti com o meu pai. Cara, acho que foi... Porra, esse foi... Se eu estivesse no estádio, eu ia descrever esse. Eu estava nesse São Paulo e Botafogo, mas eu vou falar de um que tem mais a ver com o contexto. Foi o meu primeiro jogo no Morumbi, em 98, final do Paulista. São Paulo e Corinthians. 10 de maio de 98. São Paulo tinha perdido o primeiro jogo de 1 a 0. 1 a 0. Gol de aquele... Acho que é do Didi. Ele fez nos dois jogos. Fez nos dois jogos. E a volta do Raiz. E viemos para o Morumbi. Era mando do São Paulo o jogo. 50 mil corinthianos e 30 mil São Paulinos. E foi a primeira vez que a gente, nos bastidores, foi melhor que ele. Sim. Quem escreveu o Raiz na final. Escondido, né? Então, naquele jogo, foi a volta do Raiz. Raiz, puta, foi um jogo de gala, né, cara? Foi. Gol do Raiz. Denilson deitando em cima do Gamarra. O França no matadeli. Acabou. Acabou. E, porra, a gente zoando 8,50 mil galinhas. Então, eu fico com esse jogo. Esse jogo foi histórico. Como o mais marcante para mim. Foi inesquecível. É, foi inesquecível. E o Paulista valia alguma coisa, né? Valia, valia, valia. O Paulista era um puta do campeonato. Daniel Campos. Cara, no estádio. O 98 é um jogo do estádio que eu lembro muito também. Mas, para mim, a final da Libertadores de 2005, o jogo da volta, foi um jogo de gala. Foi. Foi. Foi um jogo de... Claro, claro. A gente tinha que ser campeão da Libertadores. Não, mas o que foi? O 4x0, incontestável. Um... Acho que não tinha um dia... Um passeio. Naquele dia não tinha uma pessoa que tivesse dúvida. É, não tinha. Mas ali, cara, eu lembro quando... Chegou o dia da final, a gente viajou, foi na... A gente foi juntos. Naída. Naída, lá em... Junks brigou no estádio. Então, é certo. Esse é meu jogo. Esse é meu jogo. Mas não é por causa da briga, não. Não briga em paz e amor. Mas na volta, um a um, por mais que o time de São Paulo fosse um time máximo, é final de Libertadores. É. É, é final de Libertadores. Eu acho que depois da época do 92, 93, o Raí, a gente... Eu nunca tinha visto um ataque como a Amoroso e Luizão. Valendo... E depois nunca mais teve. Desse jeito, acho que não. Nesse nível, acho que não. Amoroso e Luizão era um ataque que a gente viajou no Guarani e sonhava. Pô, esses caras podiam jogar no São Paulo um dia. Pois é. E vieram já quase em fim de carreira. Mas ainda jogando demais, né? O Amoroso ainda rápido, insinuante. Você tinha dois laterais impecáveis no apoio. O Cicinho jogando muito. Então, era um São Paulo que era legal de ver jogar. Era um São Paulo bonito de ver jogar. Um São Paulo que atropelava. Um São Paulo que... E numa final de Libertadores, um São Paulo jogando bonito, que goleia. E é uma coisa incontestável de todo mundo falar, cara, tem que aplaudir. Eu lembro quando... A hora que faz o terceiro gol, né? Eu tava nesse fim de semana e ouvi uma frase do Tardelli, que ele fez o gol do título. É muito boa essa frase. O terceiro gol, né? O quarto gol. O quarto gol. O terceiro gol foi do Fabão, né? Não, o Luizão. Luizão. O Fabão fez o segundo. Quando o Luizão faz o terceiro gol, você tem aquela sensação com a cara. Somos os primeiros a ganhar isso no país. Esse jogo, pra mim, no estádio, pelo que foi. A gente também... Jorei pra caralho. Na laranja, naquele lugar onde ficava com os amigos do Pedrinho. Emocionou, né? Emocionou. Aquela história de ir na Libertadores, a Libertadores inteira, e todo mundo sentar nos mesmos lugares, porque os lugares deram sorte. Sem combinar. Deram sorte. Sem combinar. Ali foi um negócio muito marcante, né? Mas sem querer cortar seu barato, a gente golei em toda final de Libertadores, menos 92. Impressionante. Junks, o seu grande jogo. Eu ia falar São Paulo e River, no Morumba. Aquela. Aquela. É verdade. Aquela poderia ser o meu mais legal mesmo. Poderia ser mesmo, mas como... Você também brigou? Não, eu não briguei. Mas como o gol foi do Júlio dos Escariotes, eu vou no 1x1 com os patéticos lá, porque naquele jogo que a gente foi em 2002 de carro, naquele bate-volta que o Cocito arrebentou o Kaká. Brasileiro de 2002. E roubaram a gente, eu fiquei com uma raiva impressionante desse time pequeno lá do Paraná. É o menor do Paraná. Ele é menor que o Paraná Clube. Com certeza. E aí, nesse jogo, na final, o jogo que mais me emocionou foi esse 1x1 lá. Porque eu já estava feliz de ter tirado o jogo da Arena, que São Paulo finalmente teve uma atitude de... De seguir o regulamento. Exato. De seguir o regulamento. Exatamente. E a gente tirou o jogo de lá e aí todo o contexto do jogo e a emoção de... De brigar no estado. Discutir com o cara, não sei o que. Você sabe muito o mérito. Não sei o que. Conta a história para os 100 milhões de telespectadores. Não, não. Foi pelo 1x1 que eu tinha certeza que a gente trazia para casa numa vitória. Eu tenho um site que dá para você ver todas as capas da história do jornal. Vamos lá. Eu vou contar essa história. Eu não estou nessa capa. E se alguém achar essa capa, vai contar. Olha, é o seguinte. Mas foi pelo jogo, senhoras. Sim. Final de 2005, o primeiro jogo. A torcida do São Paulo tinha só uma parte do estádio reservada, que era no andar de cima do Beira Rio. Foi muito mais gente do que cabia lá e a gente ficou numa churrascaria antes tomando uma, chegamos quase em cima da hora e a parte da torcida do São Paulo estava lotada. Então a polícia abriu o andar de baixo. E a gente, eu, você e o Léo, a gente foi um dos primeiros a entrar no andar de baixo. Aí no que a gente entrou, a polícia esqueceu de fazer o cordão de isolamento e deixou a gente no mesmo setor do Atlético Paranaense. A torcida dos caras veio para cima da gente e ele dá porrada. A gente falou, fodeu, corre. No que a gente correu, estava tendo confusão lá fora e a Independiente quebrou a catraca e invadiu também. Aí a gente olhou e falou, bom, ou eu corro contra a torcida do São Paulo ou eu corro contra a torcida do Atlético. Então, corremos contra a torcida do Atlético e nesse momento o seu Milton Neves pegou a câmera e me filmou brigando. Eu, com esse chassi de grilo, aparecido no Milton Neves. Não, eu, exatamente, o Junco saiu na capa do Estadão, armadinho, ele, o Léo, eu no Milton Neves, ele no Estadão, armado. Mas não, mas foi pelo 1x1, foi pelo 1x1. Foi 1x1, os patéticos mereceram. Foi histórico. E você, pergunta para a galera, tem tanto jogo no estádio, seu jogo marcante no estádio. Eu achei que o Daniel falava 3x2 lá no Careca, lá no Careca, porra. Ele falou que inesquecível foi aquele Bragantino em São Paulo que o Chicão foi expulso em 76. É, o Copa Independiente na Libertadores. De 74 na final. Eu assisto muito o DVD, mas só valia jogo no estádio. Ah, verdade. Como o mais novo da mesa. Eu queria, assim, o telespectador, a gente tem o Analytics, tem uma pequena fatia de telespectadores que tem mais de 65 anos. Eu queria que você, que assiste a gente, escreva qual é o seu maior jogo e a gente vai entrar em contato com você. Esse eu leio, esse eu vou ler também. A gente vai entrar em contato com ele, ele vai fazer um vídeo e a gente vai pôr o vídeo desse telespectador aqui no próximo resenha. No próximo Compromisso com a História é o jogo de você, que tem mais de 65 anos e assiste o Resenha Tricolor. O Resenha Tricolor vai chegando ao final, obrigado a você que assistiu, obrigado por recordes e recordes de audiência do último programa. Continue se inscrevendo no canal, é muito importante pra nós, senta o dedo nesse like aqui. E eu tenho um abraço que eu vou dar pessoalmente. Câmera 2, corta pra 18. Rodolfo. Corta pra 18. Parabéns. 50 anos. Sem esse cara aqui, esses videozinhos mais ou menos, ele que põe. Fala pra ele, Caio. Obrigado por tudo. Sem esse cara aqui ia ser muito melhor, mas ele é um bom camarada. O programa já teria um milhão. Um milhão de likes, mas ele é brother. Mas ele é brother e a gente mantém. Parabéns, Rodolfo. Gui, aproveita e se despede aí, porque ficou uma bosta. A gente não quer mais você. E eu quero ver o programa que domingo tem, domingo tem. Só tenho uma coisa pra falar. Só tenho uma coisa pra falar. O único programa que eu participei, já era? Não. O único programa que eu participei e o Junks não tava, foi recorde de audiência. Só. É o vice-record. É o vice-record. Então me ajuda pra bater esse recorde. Calar essa porra. Por favor. E vai ter resenha da arquibancada, no Clássico. São Paulo e Corinthians, São Paulo e Esporte. Pra quem quiser te encontrar lá, que é a arquibancada que você vai ter. Arquibancada Azul. São Paulo e Corinthians, São Paulo e Esporte. São Paulo e Atlético Mineiro. E mais uns cinco jogos depois. Aí eu tô em todos. Boa. Boa. Vamos acompanhar. Rodrigo Junqueira de volta ao Brasil com sotaque esquisito. Parece o Miller quando voltou da Espanha, sabe? Com um restinho de sotaque. Ou até o Douglas, que deu uma entrevista maravilhosa em Portugal. O que foi apresentado em Portugal. Mito. Mas, dessa vez, o abraço vai pros Londoners aí. O pessoal lá de Londres que respeita e reconhece. Falaram pra mim quando eu saí com o Manto Sagrado na rua pedalando. Que é o único clube no Brasil que eles reconhecem e respeitam. Então, chupa a Liverpool mais uma vez. Obrigado. Daniel Campos. Ah, tem ele mesmo. Ah, é verdade. Um boneco gótico. Por favor. Cara, mostra. Mostra. Mostra que faz sucesso. Mostra. Todo mundo gosta. Depois de jogar RPG no Ibirapuera com esse boneco. Depois do Clash Royale. De espada do Rinei. Por favor. A questão é... Eu queria fazer um programa sem boneco. Mas, semana passada, eu vim de boneco. O São Paulo ganhou, cara. Ganhou. Então, toda a superseção é positiva. Não, semana passada, eu fui dois ladrões com a ponte. Só pra te relembrar, mas tudo bem. Eu tô me apegando com o programa da semana da vitória. Ah, então tá. Na semana seguinte, ganhou. Justo. Eu fiz sem boneco e com a ponte. Foi com esse boneco? Foi com esse boneco? Vai, Dani. Milhares, rápido. Vai, vai. Vou te ir na yoga lá, velho. A gente tá igual você. Todo estourado. Um abraço, Chimari. Puta que pariu, velho. Depois que eu falo que eu falo a palavra. Fazei você. Vai. O Rafael Leal. O travou. Travou. Não tem ninguém ali, né? Aquela tela ali que tá branca. Ele vai inventar todos os nomes. Vai, vai, vai. A esposa do Rafael, que passou a assistir a gente. A filha do Rafael, todo mundo. O vagão do Bop. O vagão. O vagão. O vagão. Manda uma figura. Manda muita coisa legal. Um grande abraço. Manda um abraço pro meu primo de Los Angeles também. O primo do Caio de Los Angeles, que sempre assiste a gente. E o Luiz Guilherme, claro, que pediu um abraço. Pessoal de Itaquatacituba e o outro lá. Estou letrando três. Essa ponte, você bebe. Olha, criticou a saudade dele. Então tá bom. Fala aí, abraço. E você? Seus abraços, Caio? Eu mandei pro Rodolfo. O pessoal rei. É só o Rodolfo. A gente esqueceu. Então, por favor. Ah, eu queria agradecer também ao pessoal do Desimpedidos, que nos convidou pra participar do campeonato do Desimpedidos de futebol. Infelizmente, o Dani é ruim, o Junks tem o joelho zoado e o Gui é o Gui. Não tem pinta de bosta. Não tem o quê? Olha! Peraí, bomba, bomba. Pinta de bosta. Então, só eu participarei. Eu queria agradecer ao pessoal do Desimpedidos. Torçam por nós. E se eu ganhar, o Dani vai sortear uma camisa oficial aqui. E fala uma menção. Fala uma menção. Fala uma menção honrosa pro Jorge, que fez um trabalho lindo, mandou várias informações e a gente esqueceu, mas no próximo programa. Fala do povo que eu tenho 21 anos que a gente não fazia um gol olímpico. Jorge, um abraço. Próximo a gente fala. Beijo do Magro. Assine o canal também. E pra seguir no jogo, tem que soletrar corretamente a palavra. O Coaqueca, o Caco, o Etino, o Bruno e o Alves pra fechar a defesa. O 4. Com quem? Soletrando o 3. Tchau!